Olha, nós estamos voltando para o terceiro e último bloco desse nosso programa. Eu bati um papo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa no bloco anterior. Fizemos aí uma panorâmica pela nossa cidade, várias obras sendo entregues nos mais variados pontos da cidade. Mas agora a gente tem que falar, evidentemente, né Paulo, sobre esse momento aí que durante todo o teu mandato você planejou, né, o último ano, já era um planejamento que vinha de algum tempo, de estar concluindo algumas obras, né. Como é que foi a pandemia, no que a pandemia interferiu no ritmo dessas obras, no cronograma de entrega delas, Paulo? Sem dúvida nenhuma, né, a pandemia tem exigido muita dedicação, né, energia concentrada. Nós tivemos a maior crise de saúde da história do nosso país e isso exigiu muito comprometimento. Trabalhamos aqui, estamos aí dedicados a esse tema com toda a equipe da prefeitura. Aliás, quero aproveitar aqui a tua audiência pra agradecer muito todos os profissionais aqui da prefeitura, todos os setores, mas especialmente os profissionais de saúde que têm feito um trabalho heróico aí no sentido de salvar vidas, colocar suas vidas em risco, né, pra salvar vidas. Um trabalho muito bonito feito e a gente tem tido sucesso, graças a Deus, aqui em Santos. Ninguém ficou sem atendimento, ninguém está sem atendimento e ninguém vai ficar sem atendimento. A gente tinha uma grande preocupação de não ter leite de UTI em quantidade suficiente. Nós ampliamos hospitais, ampliamos equipamentos, abrimos um novo hospital em tempo recorde pra atender as pessoas que tiveram essa doença do Covid-19. Essas estruturas estão agora, todas elas, disponíveis. Isso também nos dá um conforto maior, uma tranquilidade de saber que a gente vai ter essa condição de promover esse atendimento com qualidade pra quem precisar. E, sem dúvida alguma, exigiu muita energia, dedicação. E eu, pessoalmente, estive à frente disso, né, porque o momento exigia. Então, foram noites aí, dias e dias, trabalhando com a equipe. Graças a Deus, avançamos. No tocante às obras, é evidente que a gente não pôde dedicar a mesma energia, né, em função da pandemia. Mas eu te diria, Pedro, que eu sempre procuro ver as coisas na vida, né, meu pai me ensinou muito isso, a gente ter um olhar otimista, né, mesmo diante das dificuldades, das situações mais difíceis, é procurar enxergar aquilo de bom. E na pandemia, essas obras, por exemplo, né, que são obras que mantiveram empregos, que vão melhorar a vida das pessoas pra melhor, a gente conseguiu avançar nessas obras mais rapidamente. Essas obras, elas acabaram ocorrendo com mais facilidade, né, a gente não teve que fazer alguns desvios de trânsito que seriam necessários, né, gerando, impactando demasiadamente a cidade. Então, foi muito positivo e, por isso, nós vamos conseguir concluir aí as obras também dentro do cronograma e algumas até de forma antecipada. Que legal. Eu vou passar aqui, então, uma... A última, o último relatório, né, o último boletim informado pela Prefeitura em relação ao número de infectados e, na verdade, nós estamos gravando aqui no dia 15, eu estou com o boletim do último dia 14. Olha só, aliás, Paulo, deixa eu te falar uma coisa, eu fui um dos grandes incentivadores aqui, insisti muito durante o programa, pra que nos boletins nós tivéssemos primeiro, além do número de confirmados, mas primeiro a notícia, né, a notificação do número de recuperados, né, porque eu conversei com vários brasileiros que estão morando na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Austrália, no México, enfim, e por lá, até o seu ponto de vista psicológico, a pessoa lê primeiro quem está se recuperando, me parece que é mais salutário. E, realmente, agora a Prefeitura já está lançando, né, com o número de... Incorporamos. Boas sugestões, a gente tem que incorporar e aprender. Esse é o caminho. Está de parabéns. Foi um coro, então. Olha só, o boletim, eu falei que era dia 14, mas, no dia 15, boletim do dia 15, foi ontem, nós estamos gravando dia 16, 12.104 casos confirmados, né, desses, 6.655 pessoas, graças a Deus, recuperadas, né. Nós temos em internações 165 pessoas, sendo que dessas 165, 70 são em UTI, portanto, 95 em apartamentos, em enfermaria. Nós tivemos 408 óbitos, né. Agora, tem algumas coisas que são muito interessantes de enaltecer aqui em relação a Santos, né. Santos fez 71.243 testes rápidos e 21.753 testes de PCR, que é aquele teste pessoal, colhe secreção nasal e oral, né, o teste, uma espécie de um cotonete, cumprir, então foram 21.753 pessoas testadas, né. E uma boa notícia, é que comparando ontem, dia 15, com o dia 14, os números têm caído, né. No dia 14, nós tínhamos 344 internados, né, e esse número caiu para 325, uma queda de 5,5%. Isso na rede hospitalar, né. Uma outra coisa, Paulo, que eu queria que você comentasse, que chama muita atenção, é que dessas 325 pessoas que estão internadas, a gente observa que tem uma divisão muito grande, são 165 pessoas de Santos e 160 de outras cidades, praticamente 50% são pessoas de outras cidades. Por que se dá esse fato, Paulo? Olha, Pedro, a gente sempre teve uma responsabilidade regional, né. A Baixada Santista sempre dependeu do sistema de saúde de Santos e na pandemia não tem sido diferente. A gente tem feito esse trabalho de ampliação do número de leitos e de atender também as pessoas da Baixada. Então, a gente acaba recebendo. Quando a gente está numa crise como essa, eu vi alguns gestores dizendo, olha, vou atender a minha cidade, a Baixada tem que ser dividida. Não, não. Acho que num momento de crise é que a gente tem que dar as mãos, que a gente tem que se unir, que tem que trabalhar em cooperação. Então, uma pessoa que está lá sofrendo, chegando num hospital, precisando ter uma vida salva, numa situação de emergência, não tem cabimento pedir o comprograma de residência para pessoas. Vamos salvar a sua vida se você for moradora de Santos. Se você não for, volta para casa e morre em casa. Não. Então, quer dizer, a gente fez esse papel desde o início da pandemia, estamos cumprindo esse papel e atendendo, mas na metade, essa proporção tem sido essa, a metade dos nossos atendimentos tem sido para as pessoas de fora da cidade de Santos. E mais importante do que atender é ter o êxito nesse salvamento. E eu queria dizer, Pedro, um número que você colocou aí muito importante para a gente, em Santos a gente sempre trabalhou e sempre trabalha com a verdade, com a transparência. A gente, Santos é hoje a cidade do Brasil que mais testes aplicou. Uma grande capacidade de testagem, porque sem testes a gente não tem verdade. Sem testes, sem verdades. Se você não testa, você não tem casos confirmados, muitas vezes não identifica óbitos por conta do Covid. Então, nós aplicamos, Pedro, um teste a cada quatro santistas. É o maior percentual do Brasil e é, para você ter uma ideia, é um índice maior do que a Alemanha, do que a Espanha, do que a Itália, do que os Estados Unidos, que são referências mundiais. Isso mostra o acerto. É evidente que isso vai dar um número de casos confirmados maior. Porque, se você faz uma busca ativa, nós somos os morros buscar as pessoas, para que as pessoas tivessem fazer uma blitz de testagem. Fomos na Zona Euroeste, fomos na região central, fomos na área continental buscar as pessoas, além de drive-thru para todos, quem não tem carro, quem não tem bicicleta, fomos aí em busca. Fizemos uma busca ativa, um trabalho excelente da Secretaria de Saúde, comandado pelo Fábio Ferraz, e que é hoje uma referência ao nosso trabalho no país, em relação ao combate ao Covid-19. E com tudo isso, Pedro, o que aconteceu? Nós temos uma taxa de letalidade, que são as pessoas que morrem, em relação àquelas que ficam doentes, que também é abaixo da média nacional, também é abaixo da média estadual, significa o quê? A gente está conseguindo salvar vidas. Paulo, me parece que esse percentual expressivo de testagem acabou criando aí um nó na cabeça da Secretaria de Estado de Saúde, porque aí a gente acabou não passando, no plano de São Paulo a gente acabou não passando, tinha os números para passar de fase, mas como você falou, tinha uma testagem alta, portanto, uma verificação de casos confirmados também, mais alta, e isso, de uma certa forma, acabou atrapalhando a transição de fases de Santos, da Baixada. A gente discutiu muito isso com o Estado, Pedro. Fazer o trabalho correto, fazer o trabalho que deve ser feito, não pode gerar uma penalização. Ao contrário, entre sair bem na foto e entre salvar vidas, obviamente que eu sempre vou ficar com a opção de salvar vidas. Cada vida tem a sua importância. Às vezes as pessoas falam, olha, prefeito, morreu só 10 na semana, morreu só 20, então, está tudo bem, está tudo tranquilo. Na verdade, com tanta divulgação de números, de estatísticas, isso acabou sendo banalizado. Quando a gente fala de 20 mortes, são 20 pessoas, são 20 famílias, são 20 histórias, e não dá para a gente desprezar isso. Quando uma pessoa falou isso para mim, eu falei, olha, morreram só 20. Eu falei, se fosse uma só da sua família dessas 20? Então, as pessoas precisam ter essa empatia, ter esse olhar também para o próximo, e a gente aqui está trabalhando para lutar por cada uma das vidas dos Santistas. Essa é a nossa missão, essa é a tarefa que eu passei para a equipe e é que a equipe está desempenhando com toda excelência. E o Estado, aos poucos, está compreendendo o trabalho que está sendo feito, a importância desse trabalho. Nós já estamos na fase amarela, agora é lutar para se manter na fase amarela. Aos poucos, a vida vai sendo retomada com normalidade e em breve avançar para a verde. E é bom sempre a gente enaltecer, porque ficou muito em discussão essa questão de que, olha, o Supremo Tribunal Federal deixou aí, sob a tutela dos estados e dos municípios, as providências em relação ao isolamento. E muita gente confundiu, falou, ah, poxa vida, por que o prefeito não abre o shopping? Por que o prefeito não libera os ambulantes? A praia... E, na verdade, assim, os prefeitos poderiam ir até onde o governo permitia. Poderia ser mais rigoroso, menos rigoroso, não podia essa tônica, não é, Paulo? Exatamente. Nós poderíamos ser mais restritivos do que o governo do Estado. Menos restritivos, não. Então, por isso, não tomamos algumas decisões. A praia é decisão nossa, é decisão minha. Então, eu decidi fechar a praia, eu decidi não permitir a circulação e estou convicto que a gente adotou o caminho correto nesse período. E o que eu disse, assim, nós não podemos, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um respeito, né? A pessoa, por exemplo, quer dar a sua caminhada, fazer o seu exercício físico, isso é bom, é vitamina D, é saúde, mas não dá para fazer isso sem máscara, não dá para promover aglomeração na praia, não dá para achar que nós estamos em tempos de montar o guarda-sol, montar a cadeira e se reunir, como a gente gosta de fazer. Eu amo a praia, né? Eu vou todo final de semana à praia, né? Meus filhos amam a praia, todo dia, todo final de semana, meu filho me cobra de jogar bola na praia, quer dizer, mas não pode, tem que falar o quê? Não dá, não dá. E se a regra vale para um, ela tem que valer para todos. É muito injusto, Pedro, a maioria consciente pagar pelos atos da minoria que não tem essa consciência, uma minoria que até certo ponto comete atos de irresponsabilidade. Eu acho que é muito importante que as pessoas tenham consciência, que ao sair de casa, ao descumprir uma regra, elas estão trazendo também um prejuízo ao próximo, né? Porque as pessoas estão precisando trabalhar, o comércio fechado, tem muita gente que depende disso para sobreviver, para a sua subsistência, né? Não só no comércio, mas nas mais variadas atividades. E se a gente tiver um aumento dos números, nós vamos ter que retroceder, vamos ter que fechar tudo novamente. E quem vai pagar essa conta? São as pessoas que vão perder as oportunidades de trabalho, são muitas vezes comerciantes, profissionais, empreendedores que nem vão voltar a trabalhar mais. E vão fechar, porque são 100 dias parados, ninguém aguenta isso. Então, quer dizer, a vida sempre em primeiro lugar. Isso não há dúvida. Nós tivemos atitudes duras, como eu disse, rígidas desde o início. Preparamos a rede pública de saúde, preparamos a cidade e podemos fazer essa retomada consciente e responsável. Se a gente tiver uma atitude colaborativa, uma consciência coletiva, nós vamos passar por isso mais rápido. Legal. Paulo, só para concluir contigo aqui, duas coisas que eu queria comentar. Eu anunciei antes da saída do bloco anterior. Nós tivemos aí contato, conhecimento de uma pesquisa que apontou algo em torno de 71,9% de aprovação do teu governo. Eu sei que você... Paulo, a gente já conversou algumas vezes e você sempre falou para mim do orgulho que você tinha de ser lembrado como prefeito que entregou o VLT, da mudança da entrada da cidade, que há mais de 50 anos se esperava, essa reurbanização daquela região e de outras obras que você realizou, a Nova Pão da Praia, mas jamais imaginou que ficaria conhecido também como prefeito que teve que enfrentar a pandemia. não queria, isso ninguém queria, mas infelizmente foi no teu mandato também. Aí a gente estava comentando aqui, eu estava comentando com o colaborador teu, o Murilo, que é muito amigo nosso, aliás, muito competente, e ele dizia o seguinte, olha Pedro, num momento como esse, de uma situação inusitada, nunca vivida na história de ninguém, a prefeitura, o governo, vira muito mais vidraça, naturalmente. Qualquer atitude vai ter aquelas pessoas que criticam e que encontram defeito, acham que deveria ter sido feito diferente. Ainda assim, você conseguiu aí um percentual de aprovação muito expressivo, hein, Paulo? Como é que você recebeu isso? Olha, Pedro, não dá para dizer que isso não é um motivo de orgulho e de felicidade, né? Lógico, a gente trabalhou, procurei aqui nesses quase oito anos, eu não fiz outra coisa que não seja me dedicar de corpo e alma para a cidade, né? Aliás, era o meu compromisso, né? E eu tenho procurado cumprir ele todos os dias, até o último segundo, de 31 de dezembro de 2020, eu vou ter a minha entrega total com a cidade, até porque, a partir do dia 1º de janeiro, eu quero usufruir de tudo isso como cidadão, né? Que ama essa cidade, quero aproveitar com os meus filhos, com a minha família, enfim. Está aqui que é o lugar que é de santo, sabe, né? A paixão, o amor que a gente tem por essa terra. Você falou de algumas obras que você vai iniciar e que, evidentemente, vão ser tocadas pelo próximo prefeito, né? Rogério Santos é o nome indicado pelo prefeito Paulo Alexandre para dar continuidade a esse trabalho? Olha, Pedro, o Rogério é um excelente nome, né? Ele esteve conosco aqui durante todo esse período de trabalho, esteve do meu lado como secretário-chefe de gabinete, secretário de governo, trabalhou comigo aqui, aprendeu uma série de ações, né? Esteve ao lado e ele está totalmente preparado e capacitado para isso. Bom, o momento da eleição é mais para frente, a população vai decidir no momento certo, vai ouvir as propostas, conhecer os candidatos. Acho que, sinceramente, vai ter uma eleição diferente, né? Ela vai ser mais curta. Até novembro, né, quando vão acontecer as eleições, é uma grande eternidade. Paulinho, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo tempo dedicado ao nosso programa, ao nosso telespectador. Obrigado, hein, Paulo? Eu que agradeço, Pedro. Um abraço. Um abraço, tudo bom. E o nosso programa vai ficando por aqui. Você acompanhou o nosso bate-papo com o nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu agradeço a audiência de todos vocês e até a próxima edição.